Como é que é pessoal? Está tudo bem? Muitos já devem ter reparado, ultimamente no Instagram não tenho estado muito ativo e isso deve-se essencialmente a uma pequena lesão que contraí nestas últimas duas semanas. Já devia estar a competir, há muita gente já a competir. Eu não posso, mas também não estou parado. Queres saber o que é que eu tenho feito para não estar completamente parado? Bora daí! Vamos lá! Música Música Bem, basicamente a minha lesão é uma inflamação no tendão daquiles, ou seja, sempre que calçava bicos nestes últimos treinos, as dores eram muito, muito intensas e tive que começar a fazer fisioterapia. E a minha fisioterapia é no estádio do Benfica. Vamos até lá! Aqui estamos nós e vamos ali à física fazer um bocadinho de reforço. Basicamente no reforço muscular que faço são 4 exercícios, subidas a pés juntos com peso. Subidas só num pé com desnível. Subida com os dois pés e descer muito devagarinho com um. E sentado, mais ou menos com a perna a 90 graus, com peso, também fazer subidas lentamente. Cá por casa, não posso correr, mas vou fazendo uma bicicletazita, não força tanto os tendões. E sempre me mantenho ativo e não perco todo o trabalho que fiz nos Estados Unidos. De maneira que assim minimizo todos os atrasos que esta lesão pode vir a provocar. E aqui é o espaço da casa onde é só o meu. Costumo fazer aqui os meus exercícios de ginásio, de core e alguma flexibilidade. Por isso, vamos lá ao trabalho! Vamos lá! Tchau! 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 Espetacular! Tchau! Está aqui está! Uau, este é lindo! Quem é novo aqui no canal, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações e até ao próximo vídeo!